Música Estou aproveitando alguns dados já colhidos em outras entrevistas que tem relação com a Gistéria, assunto talvez capital da nossa entrevista. Está escrito aqui que tive de aprender a escrever com a direita, mas a mão do coração é esquerda mesmo, não é? E o meu professor, esse seminarista, amarrava a minha mão esquerda com seu lenço. Eu estava começando a aprender a escrever. Tinha que escrever com a direita, pois era para o normal escrever com a esquerda. Não podia dar mau exemplo com o professor que era, nem professor de português. Então, para não dar mau exemplo, escrevia com a direita no quadro e com a esquerda no papel. Depois, vi que grandes autoridades brasileiras escreviam com a mão esquerda e não havia mal nesse comportamento. Mas a gente já disse a um entrevistador, não, eu gosto mesmo é de lecionar. Tenho hábito e capacidade. Aí entrei no magistério. Fiquei dois anos lecionando no Estado, batim e portugueses. Curioso é que a gente lecionava aqui no interior de uma maneira diferente. Vejam vocês como era a coisa, bem diferente de agora. Para a gente poder lecionar, tinha que ter capacidade. Mostrar num concurso de... O concurso era de suficiência. A gente fazia o exame perante uma banca da faculdade que, com rigor, não queria que passássemos, pois eles precisavam de alunos de faculdade. E nós éramos uns franco-atiradores, uns professorzinhos do interior, que tinham o vestido próprio. Foi uma loucura. Então, você tinha, no seu ginásio interior, um inspetor federal que fiscalizava essas particularidades. Só havia licença para lecionar por um ano. Depois de um ano, você tinha que se submeter ao exame de suficiência. Você ia fazer esse exame perante uma banca muito rigorosa. Nós éramos quatro que os examinamos. Quando eu fiz português. Dos quatro, só eu passei. Sabe o que aconteceu? Eu já sabia que eu teria de fazer esse exame. Então, o que fiz? Preparar as minhas aulas como se fosse para enfrentar aquela banca. Foi uma loucura, mas valeu a pena ir para a aula sabendo milhões de coisas. Eu pensava também, como é que eu chegaria aí para o professor bombardeado? O que caro eu vou aparecer perante os alunos como incompetentes? Veja como era bem montado o sistema. Hoje, qualquer pessoa pode lecionar. Mas naquele tempo, havia muito mais rigor, muito mais exigência. Quanto trabalho que nós fizemos aqui, na direção do Colégio Estadual, eu devo dizer que foi uma verdadeira revolução. Havia horário integral. Nós morávamos dentro do estabelecimento. Criamos ambiente excepcional de rigor e seriedade. Com aproveitamento total dos alunos. Na época, apareceram o jornal estudantil, o teatro, o grêmio literário. O nosso jornalzinho era espetacular. O teatro nem se fala. 50 anos antes de a sua popularidade, já levávamos em cena peças famosas como o Alto da Poupa Decida. 50 anos antes de ele ser tão popular como era hoje. Tem que existir, naturalmente. Naquela época, quando mudava o partido, mudavam os professores, os diretores. Ou o diretor era lastimado. Com jeito, como diretor, fui contornando a situação. Mas tive de me adaptar às circunstâncias. No fim do meu mandato, não admitia que a política interferisse na administração. O corpo docente do meu tempo era constituído de professores amadurecidos, competentes. Juntaram-se a ilusões e entusiastas. O colégio do Estado foi uma experiência magnífica em minha vida de professor. Nessa época, graças a isso, nosso trabalho, nós recebemos, logo depois, recebemos o convite para ir adicionar na Escola Agrícola de Luta. Lá também fizemos vários trabalhos interessantes. Mas Ipameri sempre foi a base de todo o trabalho educacional que participei. O professor falava, era bem recebido, bem respeitado. E os alunos, talvez por causa da nossa atitude, desse horário integral que nós tínhamos no colégio, que os professores fomos morar dentro do estabelecimento, construímos uns quartos para nós lá dentro. Então nós tínhamos horário integral, aquele que quisesse ou não, de convivência com os alunos. Era um esporte, eram as atividades escolares, extras escolares, jornais, teatro. A gente participava de tudo. E por isso havia muito entendimento entre os alunos e os professores. Eram amigos. Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Querido professor Estamos juntos Vamos aprender É um prazer Na escola ter você Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Querido professor Estamos juntos Pra conviver Vamos fazer um combinado Eu e você Não grite comigo Sou seu amigo Se precisar Se precisar Pode me repreender Se precisar Boa tarde 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 Querido professor Estamos juntos Estamos juntos Quero estudar Tudo de bom Você vai me ensinar As regrinhas Vamos respeitar, boa tarde, obrigado por favor Se for bom dia, com alegria, o nosso dia bem melhor será Boa tarde, boa tarde, boa tarde, querido professor Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde